A nossa discussão continua sobre como criar mais credibilidade. No outro lado, falamos sobre alguns elementos que aumentam a nossa credibilidade. O primeiro elemento foi, diga a verdade, diz a verdade até que dói. A segunda coisa que nós falamos, nós aprendemos que é melhor que você admite as desvantagens. Se você admite as desvantagens, você cria mais credibilidade. Também falamos sobre se você está recebendo comissão, admite que você recebe comissão. Se você não recebe comissão, também admite que você não recebe comissão. Se você tem alguma coisa para ganhar, admite isso, mas não exagera suas declarações. Também falamos que você não exagera suas declarações. Também falamos sobre que você tem que usar a palavra escrita e também usa números exatos. Quanto mais exatos os números, quanto melhor. Neste lado, nós vamos falar sobre alguns elementos a mais que aumentam a nossa credibilidade. E veja, lembre-se de uma coisa. O fato é que pessoas desonestas podem pegar esses elementos e fazer exatamente aquelas coisas para criar credibilidade disfarçada, quando realmente ele não tem nenhuma credibilidade. Esse é exatamente o que está acontecendo. Muitas pessoas desonestas utilizam esses elementos para enganar pessoas. Eu vou contar para você algumas histórias sobre isso. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre veste o papel de uma pessoa bem-sucedida. Se você leu o livro de Maquiavel, ele falou que nossa impressão, a pessoa, o livro de Maquiavel foi o livro chamado O Príncipe. Neste livro, ele resumiu todos os elementos que fazem um excelente rei ou excelente príncipe. Uma das coisas que ele falou é que o príncipe deve sempre vestir bom, porque tem que vestir bom, tem que ter boas roupas, melhor cavalo, melhor carruagem, melhor coisa, melhor casa. Por que tudo isso? Porque tudo isso parte da apresentação daquele príncipe. A única coisa que as pessoas podem ver, a única coisa que ele pode transmitir imediatamente é a aparência dele. Então, se você quer convencer outras pessoas, você tem que lembrar que a primeira coisa que você transmite é a sua aparência. Você é um pacote, você tem que criar uma embalagem para você. E essa embalagem transmite imediatamente. Por exemplo, se você percebeu que quando você dá um presente para alguém, você coloca, embalar presente com um papel bonito. Apesar do fato que dentro do presente você tem, você pode ter um presente pequeno que não vale muito. Você pode até inverter, inverter o valor dos produtos. Vamos dizer que eu posso colocar dentro da embalagem, livro que custa 5 reais. Embalagem super bonita. Eu posso pegar outro livro, que custa 50 reais, com uma embalagem de papel de madeira. Qual livro vai dar, qual presente vai dar mais impressão? Impressão melhor. A resposta é impressão melhor, vai ser a impressão do livro mais barato, com uma embalagem mais bonita. Por quê? Porque esse empacote que nós criamos, o valor percebido, quando você empacotar uma coisa, uma coisa bonita, uma embalagem bonita, o valor percebido da coisa aumenta. Exatamente isso funciona também para o ser humano. Você é um pacote, você vende você mesmo. E você tem que vestir um papel, apresentar um papel de uma pessoa bem sucedida. Neste ponto, algumas pessoas me perguntam, Robert, qual é o melhor traje para vestir? A resposta para isso é simples. Você tem que vestir bom, mas não tão bom, para pessoas sentirem que você é super demais. Mas não exagera também. Por exemplo, se você quer vender uma casa imobiliária de super rico, você tem que vestir bom, mas não super bom, porque isso vai mostrar que você está ostentando. Veste bom, mas não ostenta com o seu traje. Outra coisa que você tem que lembrar, se você é um vendedor, basicamente você deve colocar uma gravata. Gravata aumenta a sua credibilidade. Se você pensa sobre a palavra gravata, o que é gravata? Gravata é um pedaço de um tecido que você coloca no seu pescoço. Esse pedaço de tecido não é uma coisa confortável. Mas o fato que você coloca uma coisa desconfortável no seu pescoço mostra que você é uma pessoa que é conforme a uma autoridade, pessoa que respeita a autoridade, pessoa que respeita uma hierarquia no mundo, e você imediatamente transmite um papel de pessoa com credibilidade. Então, se você compara isso com pessoa sem gravata, contra pessoa com gravata, pessoa com gravata vai imediatamente transmitir o papel de pessoa com mais credibilidade, porque simplesmente a impressão de gravata faz. Então, veste bem, mas não exagera. Uma pesquisa interessante feita sobre este assunto, comprovou que a aparência realmente é importante neste caso. Uma pessoa, eles colocavam, na pesquisa, eles colocavam uma pessoa bem vestida, com paletó, gravata, etc., numa calçada nos Estados Unidos, no Nova York, onde ele tinha que atravessar a rua quando o farol foi vermelho. Então, aquela pessoa atravessou a rua várias vezes com o farol vermelho. Os pesquisadores contaram quantas pessoas seguiam aquela pessoa bem vestida. Eles contaram isso várias vezes e depois eles pegavam aquela mesma pessoa, agora não bem vestida, apenas vestida com jeans, com camiseta, eles colocavam aquela pessoa, no mesmo escada, no mesmo horário, no mesmo rua. A única coisa que foi diferente é que a pessoa foi agora vestida simples. Agora, eles contaram quantas pessoas seguiam aquela pessoa quando ele atravessou a rua com o farol vermelho. A pesquisa demonstrou claramente que quando ele era a pessoa, que 20 pessoas a mais, 20, desculpa, 20% a mais das pessoas seguiam a pessoa bem vestida do que a pessoa vestida simples. Essa é uma coisa interessante porque você pode ver que apesar do fato que a pessoa estava atravessando a rua com o farol vermelho, o povo seguiu a ele apesar do fato que o farol foi vermelho. Muito mais do que se ele não vestiu bem. Então, sempre veste bem, sempre lembre que você é um pacote, que você tem que apresentar esse pacote na melhor maneira possível. Nunca deixe por uma chance sua apresentação. Lembre-se que a primeira impressão é super importante e por esse motivo veste conservativo, mas não exagera. mais um elemento que eu gostaria de apresentar aqui chamado elemento de depoimentos. Este elemento é super importante. Eu estou surpreendido do fato que muitas pessoas, se você, por exemplo, venda, eles não usam depoimentos. Então, usa depoimentos porque depoimentos aumentam sua credibilidade. Quando você se sente na frente de uma pessoa, pensa, imagina que quando você fala para ele uma coisa, imagina que é escrito na testa dele o seguinte, quem mais, além de você, está dizendo a mesma coisa? Esta é a frase. Imagina que esta frase está escrita na testa da pessoa que você está falando. Quem mais, além de você, está falando a mesma coisa? Então, é importante que você coloque depoimentos. Quando você coloca depoimentos, você mostra para ele quem mais está falando isso. Se você está vendendo um produto, este produto tem característica X, esta característica X está melhorando o desempenho das pessoas. este desempenho foi mencionado na revista Veja, por exemplo. Então, melhor que você use a revista Veja como fonte. Você vai dizer na sua apresentação, segundo a revista Veja, este produto fez tal. Este é um exemplo de quem mais está falando a mesma coisa. Agora, lembre-se que exatamente este elemento de quem mais está usando uma coisa, muitas pessoas charlatãs utilizavam exatamente a mesma coisa para enganar as pessoas. No Long Island, New York, eu participei em uma convenção de corretores de imóveis, onde uma pessoa apresentou um programa de como se tornar rico comprando imóveis do governo, reformando aqueles imóveis e revendendo esses imóveis por enormes lucros. Ele conseguiu convencer as pessoas com muita facilidade. Como ele fez isso? Ele projetou na parede cheques com valores de R$ 3.000, R$ 15.000, R$ 22.000, R$ 30.000. Ele projetou isso como retroprojetor na parede. Todo mundo ficou com a boca aberta. Mas, todo mundo estava ainda, vamos dizer, duvidando da veracidade do que ela estava falando. Mas, uma pessoa, duas pessoas levantaram e falavam você sabe o que eu vou dizer? Que o seu programa realmente funciona. Até este ponto, todo mundo ficou ainda duvidando as palavras da pessoa. Mas, quando a pessoa levantou e fez a pergunta, todo mundo acabou, as dúvidas acabaram. Muitas pessoas levantaram e levantaram para comprar o curso, o curso da pessoa, antes que o curso acaba. Num dia, ele costumava vender 50.000 dólares deste curso. Ele vendeu cada curso para 300 dólares, 295 dólares. Ele ganhou muito dinheiro com isso. Mas, talha, a mesma pessoa foi presa porque o governo americano percebeu que ele estava enganando muitas pessoas. Então, como ele conseguiu fazer isso? Simplesmente, ele usou o poder da palavra escrita, ele usou desenhos, ele usou fotos dos cheques, e também ele usou depoimento pessoal. Quem mais está fazendo a mesma coisa? Quem mais está dizendo a mesma coisa? Ele usou depoimento de duas pessoas, as três pessoas plantadas na audiência para dar credibilidade às palavras dele. Então, se você pode usar, se você tem esse tipo de controle, que você pode colocar pessoas para dar para você, para realmente dizer quem mais está dizendo a mesma coisa, excelente. Se não, você pode usar depoimentos escritos, se não, você pode também usar trechos de alguns jornais, citações de pessoas bem famosas, e tudo isso aumenta a sua credibilidade. Então, como nós podemos pegar esses depoimentos? No meu negócio, eu sou treinador de empresas, eu ajudo empresas, eu consulto empresas na área de vendas, na área de negociação, etc. Eu recebo depoimentos das empresas que eu fiz no meu trabalho. Eu sei que, se eu não pedir esses depoimentos, eu não vou receber, muitas vezes, eu não vou receber esses depoimentos. Se alguém dá para você um elogio, você, melhor que você responda com, você pode colocar isso no papel para mim? Eu vou apreciar isso muito. Então, como você recebe esses depoimentos? Você pode, primeiro, pedir, algumas pessoas vão fazer isso para você com um favor. Outra coisa, você pode também utilizar isso como, após vender uma coisa, você pode dizer para a pessoa, olha, se você quer desconto na próxima coisa, eu posso, dá para mim um depoimento, eu vou te dar para você um desconto. Mas, usualmente, as pessoas que você pedem um depoimento, cartas de depoimento, são bem ocupadas. Então, como você consegue aquelas cartas de depoimento? Eu vou contar para você uma maneira que eu faço isso. Eu, por exemplo, pedi um favor da pessoa que acabei fornecer serviços para ele, eu falo para aquela pessoa o seguinte, eu pedi que ele me dê um depoimento. Ele fala para mim, puxa, eu sou muito ocupado. Então, eu falo para ele, você sabe o que? Deixa eu escrever três cartas de depoimento, e você vai escolher uma, e você depois vai pedir que a sua secretária vá usar, vai datilografar esta carta, no papel de timbrado da empresa, e depois eu vou, você pode apenas assinar, só isso. Então, a pessoa, claro que vai dizer, ok, tudo bem, se você pode economizar tempo para mim, para que eu não preciso pensar, deixa, então faça isso. Então, você escreve três cartas. A primeira carta que você escreve, é uma carta bem fria sobre você. A segunda carta que você escreve, é uma carta super quente sobre você, até exagerada. E a terceira carta, é uma carta que você quer, uma carta, uma carta neutra, mas com, vamos dizer, com extra, extra elogio. Essa é realmente a carta que você quer que ele assine. Então, o que acontece? Ele recebe a primeira carta, na primeira carta escrito, João Batista é um bom vendedor. Uma carta bem fria. Então, ele descarta esta carta. Ele pega a segunda carta, na segunda carta escrito, João Batista é um excelente vendedor, o melhor vendedor no mundo. Ele aumentou a produção da minha empresa, 10 mil vezes. Escuto para ele, porque é realmente a pessoa super honesta, o melhor vendedor no mundo. Quando ele leu esta carta, ele está começando rindo, porque é realmente uma declaração exagerada. E a terceira carta, a terceira carta é uma coisa, é o seguinte, João Batista é um excelente vendedor. Ele me ajudou bastante. Escuta para ele, porque, como eu escutei para ele, porque ele me ajudou. Então, ele vai escolher, provavelmente, a terceira carta, e a carta que você quer. Então, fazendo tudo isso, fazendo, pegando os depoimentos, utilizando o método de, de pegar depoimentos, dessa forma, você pode criar um portafolio de depoimentos, e todos esses depoimentos, vão aumentar, naturalmente, sua credibilidade, porque eles, eles realmente indicam, quem mais está falando a mesma coisa. Quem mais, os depoimentos, quem mais, pessoas como, pessoas que participam no seu evento, quem mais, trechos, ou, trechos de outros jornais, depoimentos, citações, de pessoas bem famosas. Tudo isso, vai aumentar, sua credibilidade. Mais uma coisa, que você pode me dizer, Robert, se eu, quero receber, depoimentos, de pessoas, quanto credibilidade, ele tem que ter, aquela pessoa? Ela tem que ter, com excelente credibilidade, ou, qual é exatamente, o nível da credibilidade, que nós precisamos? A resposta, por isso, é naturalmente, você precisa, a pessoa mais honesta, que você pode usar. Se você pode usar, pessoa que tem, que está sendo percebido, no mercado, ou no mundo, que é pessoa super honesta, usa aquela pessoa. Mas, algumas vezes, ou realmente, a maioria dos casos, onde você tem que, demonstrar uma, encorajar pessoas, de fazer alguma coisa, em muitos casos, melhor que você, usa a pessoa, com credibilidade, super baixa. E eu vou contar para você, a maneira que, que isso está sendo feito. Por exemplo, numa, empresa de uma, uma empresa de marketing, de rede, que vende produtos, de emagrecimento, utiliza esse método. O que eles fazem? Você, sem saber, você entra em uma sala, você percebe, que muitas pessoas, levantam, pessoas, eu vou dizer, até mal vestidas, subindo na plateia, e dizendo, eu ganhei, cinco mil reais, no mês passado. Outra pessoa, eu ganhei, dois mil reais, no mês passado. Outra pessoa, e todas as pessoas, que falam, são pessoas simples. Pessoas, que você vai dizer, puxa, aquelas pessoas, são tão simples, eu não vou acreditar, que eles fizeram isso. Mas, quando você veja, estas pessoas, o que passa na sua cabeça? Você fica com a boca aberta, pensando, exatamente, o que todo mundo, está pensando. Se este cara, se este bobo, pode fazer isso, eu posso fazer isso. Isso é super importante, de notar, que, que você, criou, credibilidade, utilizando pessoas, sem credibilidade. Eu vou contar, para você, outro exemplo. Nos Estados Unidos, tem um programa, chamado, No Money Down, ou No Down Payment. Um programa, de como, como, comprar, imobiliário, sem entrada. Um programa, poderoso, um programa poderoso, que ajudou, milhares de pessoas, de realmente, ficar rico com isso. Uma, uma pessoa, que vendeu, este programa, chamada, Tom Vu. Tom Vu, foi uma, uma pessoa, que chegou da Coreia, sem um centavo, sem nada, totalmente pobre. Mas, ele começou, a aprender, um método, de como, 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 comprar imobiliário, sem entrada. Ele prosperou, ele se tornou, milionário, agora, ele está vendendo, o seu programa, o programa, de Tom Vu, de como, comprar, e vender imobiliário, como se tornar rico, como imóveis. imobiliário. Então, por que, Tom Vu, tinha o tanto sucesso, como, ele conseguiu, vender milhares, e milhares, e ganhou milhões, de dólares, vendendo, o seu programa, de, 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 comprar, imobiliário, sem entrada. Como, ele fez isso? Como, ele conseguiu, fazer isso? Ele conseguiu, fazer isso, simplesmente, mostrando, para todo mundo, olha, eu, eu sou, estrangeiro, eu, cheguei, do Coréia, sem muitos centavos, e agora, eu sou, milionário, agora, eu tenho, todo este dinheiro, eu, nem, falo inglês, eu, posso, ganhar tanto. Então, todo mundo, que assistiu, o programa dele, na TV, falou, puxa, se este cara, se este bobão, que não sabe, como falar inglês, pode fazer isso? Se ele, chegou, estrangeiro, de outro país, sem pais, sem ninguém aqui, sem ajuda, ele conseguiu, fazer tudo isso? Eu, posso fazer tudo isso. Então, o Bull, conseguiu, fazer uma coisa, a mais, ele, até, colocou, no programa dele, dois anãos, dois pessoas, com, altura de 56 centímetros, gêmeos, que se tornaram, milionários, também, com vendas, e compras de imóveis, e todo mundo falou, puxa, se aquelas pessoas, podem fazer isso, com toda essa desvantagem, nós podemos fazer isso. Uma outra pessoa, chamada Carlton Sheets, fez um programa semelhante, onde ele mostrou, como ele pode vender, como ele pode, como qualquer pessoa, pode comprar, vender, vender imobiliário, sem entrada, e ganhar milhares de dólares, e até milhões de dólares. Como ele fez isso? Ele desafiou os jornais, ele falou para os jornais, escolhe para mim, três pessoas, com desvantagem, e vou mostrar para você, que após de três semanas, cada pessoa aqui, vai ter um valor, um patrimônio líquido, respeito, com, com muito dinheiro. Então, o jornal, aceitou o desafio, da, aquela Carlton Sheets, eles, eles escolhavam para ele, três pessoas, com desvantagem, eles escolhavam pessoas, divorciadas, uma mulher divorciada, imigrante, que imigrou para os Estados Unidos, da Nigéria, eles escolhavam uma outra pessoa, um índio, que é desempregado, eles escolhavam uma outra pessoa, uma outra pessoa, paraplégica. Então, ele mostrou, que aquelas três pessoas, conseguiam, após de três semanas, aumentar, após de treinar com ele, aumentar seu patrimônio líquido, e cada pessoa, acabou com, com, excelentes lucros, e com patrimônio líquido, realmente, impressionante. E todo mundo, que assistiu a este programa, pensou a mesma coisa. Meu Deus, puxa, se esses caras, podem fazer isso, eu posso fazer isso. Com este programa, Carlton Sheets, conseguiu vender, milhares de programas, na TV, do seu treinamento, de como ganhar dinheiro, com o imobiliário. E a propósito, se você está interessado, de como fazer isso, no Brasil, por enquanto, você pode esquecer, porque, aqueles programas, não funcionam. Eles funcionam, apenas, nos Estados Unidos, onde, a taxa de juros, é super baixa. me acredita, se existia, uma maneira, de fazer isso, eu vou saber isso, antes de você. Então, vamos ver, mais um exemplo, onde, estes elementos, você pode achar, Um curso, de leitura dinâmica, que eu vi, aqui no Brasil, numa, infomercial, infomercial, uma combinação, entre duas palavras, info, informação, mercial, mercial, comercial, então, comercial de informação, neste comercial, de informação, você pode perceber, como, todos os elementos, que eu falei, até agora, você pode achar, no mesmo lugar, você tem, usualmente, na infomercial, você tem, uma pessoa, que está dando, entrevistando, uma outra pessoa, que está usando, o produto, depois, eles pegam, outras pessoas, que dão, depoimentos, todo mundo, está entusiasmado, todo mundo, está feliz, todo mundo, está apoiando, o produto, o serviço, agora, compara isso, com uma, infomercial, que eu vi, aqui no Brasil, sobre, leitura dinâmica, uma pessoa, está, está, estava sentada, na frente, de uma pilha, de livros, uma pessoa, da audiência, escolheu, um livro, aquele, graduante, do curso, da leitura dinâmica, pegou o livro, e literalmente, devorou este livro, ele pegou o livro, virou as páginas, super rápido, e depois, todo mundo, fez algumas perguntas, para ele, e, a resposta, a compreensão, foi, excepcional, ele sabia, todas as respostas, exceto uma coisa, a pessoa, que, que foi, graduante do curso, não foi uma pessoa, comum, o curso, nesta forma, não funciona, para o povo, em geral, ele funciona, para apenas, pessoas raras, essa pessoa, foi uma pessoa, que, uma pessoa, de cada cinco milhões, de pessoas, talvez, ele tenha, essa capacidade, de, 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 fazer isso, esse tipo, de pessoa, quando ele tem, 15 anos, ele já graduou, da universitária, quando ele tem, 21 anos, ele já recebeu, o prêmio Nobel, ele não, é uma pessoa, comum, então, quando você, olha aquela pessoa, aparência dela, ele coloca, um, 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 óculos, ele, parece, pessoal, normal, você fala, puxa, se este cara, pode fazer isso, eu posso fazer isso, então, vamos resumir, todas as regras, que criam, aumentam, nossa credibilidade, primeira regra, que aumenta, nossa credibilidade, é, escuta, quando você, escuta, esse, cria confiança, segunda regra, fala mais devagar, você não tem, ideia, quanto rápido, você está falando, terceira regra, adotar, tom de voz, de, tom de voz paternal, próxima regra, nunca presume, três coisas, nunca presume, que as pessoas, acreditarem em você, então, você tem que entender, que, que, nem sempre, as pessoas, vai acreditar em você, nunca presume, que as pessoas, entendem você, então, você tem que fazer, todas as coisas, para, explicar, sua apresentação, na forma, que eles entendem, porque, pessoa confundida, sempre, sempre dizem não, nunca presume, que as pessoas, não tem dinheiro, então, se você não presume, essas três coisas, você vai dar, bem na sua vida, próxima regra, conta a verdade, até que, isso doa, próxima regra, aponta as desvantagens, próxima regra, se você, não recebe comissão, diga que você, não recebe comissão, e se você, recebe comissão, diga isso também, mas, não exagera, nunca exagera, suas declarações, próxima regra, use a palavra escrita, próxima regra, use, números, exatos, próxima regra, veste bem, porque, esta é a sua embalagem, próxima regra, use, depoimentos, mostra também, quem mais, está dizendo, a mesma coisa, é a última regra, use, se eles podem fazer isso, eu posso fazer isso, então, nossa discussão, vai continuar, na próxima fita, onde nós vamos, aprender, a próxima, os fatores sutil, os fatores subliminais, que influenciam, nosso convencimento, até já, a próxima regra,